O que já vivi e tá matado, são índios da causa da dor Foi tanta paixão, tanto medo, tanto segredo sem mim Fui ver o escravo, não sei, e os meus pesadelos guardei O primeiro beijo do grego, a primeira dor eu nunca dei E o primeiro amor eu só sonhei, a primeira foi desamor Por isso me fiz cantar, beijando e amando a cante